Então, pessoal, vamos finalizar aqui as informações sobre o nascimento. Falta muito pouco para a gente falar sobre o nascimento, mas temos dois assuntos ainda muito importantes, que é a questão do transgênero e algumas pinceladas sobre a inclusão da parentalidade sócio-afetiva em relação ao provimento 63, tá? E falar alguns detalhes sobre a reprodução assistida também. Gente, seguinte, transgênero, bem rapidamente, nós tivemos uma decisão do STF numa ADI em março do ano passado, ADI 4275, de março de 2018, e essa ADI, ela discutiu os direitos da pessoa transgênero fazer a alteração do seu registro de acordo com o que foi autorizado, decidido, com o que consta da declaração dos direitos do Pacto de São José da Costa Rica, que é uma convenção internacional que o Brasil é signatário. Gente, estou confundindo tudo, misturando as palavras, desculpa, vamos lá. O Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, e nesse pacto consta que os transgêneros têm direito de alterar o seu registro de nascimento em relação ao prenome e ao sexo, para que dele conste esses elementos da forma como ele se autodetermina, sem precisar alterar o sexo com cirurgia de transgenitalização ou com tratamento hormonal. O que significa tudo isso, bem rapidamente? Primeiro, a gente tem que ter em mente, primeiro que não tem nada de ideologia aqui, tá? De gênero igual tem, isso não é a tal ideologia de gênero, isso é fato, isso é científico. Nós temos que sexo e gênero são situações diferentes. Sexo são características biológicas, genéticas. A pessoa é do sexo masculino, é do sexo feminino ou é intersexo, quando ela não tem as características necessárias para ser homem ou para ser mulher. Então, e a pessoa de determinado sexo ou desse sexo indeterminado, porque é intersexo, ela, independente disso, ela tem uma autodeterminação, um sentir psicológico, é o sexo que ela sente de si. Quem sou eu? Sexualmente, vocês não sabem quem eu sou. Meu gênero vocês sabem, que é o que eu estou mostrando para vocês, tá? Eu posso ser do sexo masculino e ser exatamente como vocês estão vendo. Seio, voz, se bem que a minha voz não está nada feminina, né? Voz fina, etc. Mas isso não é culpa de hormônio masculino, não. Tudo isso está ligado à situação hormonal, que eu posso fazer tratamento hormonal e ter a voz feminina, não ter barba, ter seio, ter tudo, o corpo mais efeminado e não ser mulher, mas ser do gênero feminino. Por que isso, gente? Porque o que faz a identificação sexual é uma questão física, biológica, ligada à genética. Para uma pessoa ser homem, ela precisa ter gameta masculino, ela precisa ter gônuda masculina e precisa ter genitália masculina. Então, alguém só é homem se ela tem testículo, se ela tem cromossoma XY e se ela tem pênis. Só quem tem todas essas três circunstâncias é que é considerado homem. Se ela, para ser mulher, tem que ter ovário, tem que ter vagina e tem que ter cromossoma XX. Fora dessa situação, por exemplo, uma pessoa que tenha cromossoma XXY, XY, parte do sangue é XY, a outra parte é XX, isso acontece? Muito. Ou a pessoa tem todas as características hormonais, tem cromossoma, tem genitália masculina, mas não tem testículo, que é um caso que aconteceu recentemente com um bebezinho e foi um... Bom, morreu. Então, eu preciso ter esses três elementos para definir a pessoa como homem ou como mulher. Fora disso, tem... Ou seja, quem não tem essas características de forma completa, aqui no Brasil, essas pessoas não são consideradas, porque vai ter que fazer uma ligação necessária entre homem e mulher, porque no Brasil existe a dicotomia necessária, ou a pessoa é homem ou a pessoa é mulher. Então, muito comum, infelizmente, é fazer mutilação mesmo ao nascer. Nasceu com características masculinas e femininas, corta o que está de mais, faz o que está de menos, e é drástico, é monstruoso, mas é. Então, o que acontece? Nós temos uma condição intersexo, um espectro gigantesco, cientificamente comprovado, de pessoas que não podem se enquadrar nem como do sexo masculino, nem como do sexo feminino. Essa é a questão intersexo, é diferente de transgênero. Estou falando de sexo e não de gênero. Quando eu falo de sexo, necessariamente eu tenho homem e mulher, e tem esse interregno aqui, que é indefinido no Brasil. Definem na marra, mas existe essa indefinição. O que acontece hoje na esfera médica? Nós temos na declaração de nascido vivo, que é o instrumento médico de identificação do bebê, identificação da parturiente, e que declara circunstâncias do parto. Esse é um documento que o médico faz, e ele diz tudo isso. Ele que fala como que é o bebê, quem foi a parturiente, quais as circunstâncias daquele parto. Esse documento é também hábil para registro. É desse documento que nós tiramos as informações para o registro. Dentre essas informações, o sexo. Quem faz a definição do sexo do cidadão é o médico. E na declaração de nascido vivo, nós temos três opções. Masculino, feminino e ignorado. No manual de preenchimento da declaração de nascido vivo, nós temos a instrução para o médico, que ele deveria observar, de que se não tem como observar... Como que o médico faz a definição? Olhando, né? E ele olha o que? A genitália. Normalmente, quando tem problema com a genitália, ele manda para fazer o teste de cromossomo, e ele faz com que o cromossomo seja o que define. Então, se der XY e o bebê tem pênis e testículo, ele coloca lá que é mulher e corta fora. Não é brincadeira. Jesus mesmo, né? Monstruoso. E tem casos e mais casos e mais casos. Claro que isso não resume todos os casos, né? Porque tem muita gente, claro, tem gente indecente, tem gente, muita gente decente. Mas, enfim, é isso que acontece e os médicos dão aí uma prevalência maior do cromossoma e isso não é, não está escrito no manual da DNV. Para nós, registradores, o que importa é o que está escrito na DNV. Ele que define. Se é indefinido, ou seja, se ele tem qualquer dúvida nessa definição, se não tem dúvida, ele vai marcar o que ele está vendo. Ele não é culpado se dentro lá da criança é diferente do que está fora. Ele faz análise externa, né? No eventual teste de sangue, se verificar cromossoma diferente, aí é diferente. Mas, se ele está vendo, designou e lá na frente vai descobrir que tem ovário, apesar de pênis e testículo, o médico não tem culpa disso, não. Agora, se tem pênis e testículo e tem cromossoma XY e ele mencionar que é mulher, aí está tudo errado. Então, o que acontece? O que ele tem que fazer pelo manual médico? A DNV, ela é feita pelo Ministério da Saúde. Então, ele atende a regras médicas. O próprio manual da DNV determina que o médico tem que marcar ignorado se ele não conseguiu definir e vai colocar lá no campo de observações que tem anomalia. Independente da discussão disso, se é anomalista, não é? Aí sim está ligada mais a questão de discussão ideológica disso, daquilo. Mas, a questão real de que não tem como definir esse sexo, e aí, com isso, é um fato, o médico não consegue ver, é ignorado. Ele ignora se é homem ou se é mulher. Então, essa é a realidade. E se é ignorado, veio na DNV ignorado, qual que é o sexo que vai ser mencionado no registro? Ignorado. O registrador vai atender exatamente o que está escrito na DNV. O único cuidado que nós temos que observar, e aí, como eu disse para vocês, pode ser objeto de prol. Se o sexo é ignorado, como que vai ser o prenome? Necessariamente unissex. O prenome vai ter que ser unissex. E o que justifica o registrador não permitir que se ponha nessa criança um prenome masculino e feminino? A mãe pode falar assim, eu não, aqui. Fisicamente, é uma menina. A ZAC tem testículo lá na frente e resolve isso. É uma menina, eu vou colocar o nome de Mariana. O registrador tem como argumento dizer, não se pode expor o ridículo. Essa questão pode, lá na frente, criar problemas psicológicos. Se essa criança o registrador negar, vai para o juiz, etc. Mas a recusa na prova, a gente fundamenta com a possibilidade do registrador não mencionar nomes de gêneros definidos, né? Ou seja, nomes que identificam o sexo quando o sexo vier eventualmente como ignorado. Não vem porque o médico não põe. Uma briga danada. Então, gente, é essa observação. Tem que observar o sexo para mencionar o nome, tá? Aí, o que acontece? Essas três características é que definem o sexo. O gênero é a auto-percepção, como eu disse para vocês. Eu tenho todas as características masculinas. Vocês não estão vendo, mas eu tenho, por exemplo. Então, agora, exemplo. Um dia eu falei e esqueci de falar o exemplo. A minha irmã que faz edição lá do meu vídeo falou, ixi, olha aqui. Eu tenho todas as características masculinas. Então, eu tenho pênis, eu tenho testículo e meu cromossomo é XY. Só que, como eu me auto-percebo, mulher, vocês estão me vendo assim. Com essa roupa, com essa voz. Ou seja, eu tomei hormônio feminino e eu sou assim. Os hormônios fazem...